Olá, boa tarde. O Superior Tribunal de Justiça autoriza que o governo de São Paulo desconte dias parados dos professores em greve. Está suspensa eliminar que impedia o Estado de São Paulo de cortar o ponto e aplicar penalidades contra professores da rede pública em greve há mais de 60 dias. A ordem judicial concedida pelo Tribunal de Justiça paulista impedia a aplicação de faltas e punições administrativas e, para o caso de descumprimento, eliminar fixava multa diária no valor de R$ 10 mil. O governo do Estado pediu no Superior Tribunal de Justiça a suspensão da eliminar, justificando que os seus efeitos violariam a ordem pública, econômica e a segurança, e que a proibição do corte dos salários dos grevistas gera prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 20 milhões. O pedido foi analisado pelo presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, que considerou lesão à ordem e à economia públicas. O ministro destacou que os valores gastos pelo governo de São Paulo por causa da greve são impressionantes. Seguindo a jurisprudência do STJ, o ministro Falcão suspendeu a execução da eliminar.